Fala seus carnes de pescoço, o vídeo de hoje tá sensacional, onde eu vou ensinar a vocês jogar esse mega jogo no PC, galera, no PC, isso mesmo, ó Repara aí, o mousezinho aqui, ó, funcionando de boa, topzera demais, tô jogando com o meu controle do Xbox, tá? A única coisa que eu achei diferente aqui, ó, é o seguinte, galera, é... É... a minha dificuldade maior aqui é a sensibilidade, tá? Na hora da mira, de mirar ali, entendeu? Pra gente poder tá golpeando as pessoas, tá, galera, ó? Ó, moleque, aqui, ó, o olhinho aqui, ó, tu clica aqui no olhinho, vira, pá, clica aqui na remissõezinha aqui, ó Repara que sai daqui a minha conta 2, tá? Porque eu tô jogando no PC, tomo na primeira aqui, ó Falta muita coisa pra gente evoluir aqui, show de bola Provavelmente eu vou tá utilizando ela como a minha conta principal, tá? Então vamos fazer o seguinte, galera, é uma dica top, vamos arrebentar no like aí, cara Chegou, brota o like, beleza? Meu canal 2 também tá na descrição aí, se você quiser apoiar o canal 2 aí Dessa moral aí, que nós vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos, que a cobra vai fumar aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui, pra vocês poderem tá... Baixando aqui o jogo tranquilamente aí no... No seu PC, tá, galera? Vocês vão precisar desse, deixa eu minimizar aqui Vão precisar desse programa aqui, ó LD Play, beleza? O site, eu vou tá deixando na descrição pra você baixar ele, tá? Aqui, ó, você pega, baixa ele de boa Na tranquilidade, sem mistério nenhum Só sigo o passo a passo aí pra baixar, tá? E aqui, ó, vou sair aqui, ó, vou fechar aqui Sai do jogo aqui, vou fechar, beleza? Aqui tá os jogos aqui E eu vou tá deixando o link do jogo pra vocês baixarem pelo link do jogo Que é a certeza de dar certo Vem aqui em configurações aqui, ó Aí aqui você mexe Ó, dá pra botar em tablet aqui Mas eu preferi deixar em custom Porque é o meu monitor, é isso daqui A resolução dele Então eu mantive igualzinho, tá? Mantive igualzinho Você baixou isso daqui, o que você vai precisar? Você vai precisar entrar no YouTube Instala o YouTube aqui, tá? Você vai instalar o YouTube E você vai direto no meu vídeo Qualquer vídeo meu tem o download do jogo, tá? Eu vou colocar aqui, ó Até meu camarada balta apareceu aqui, galera Aí, dá uma foto pro camarada lá Assiste o vídeo dele lá, valeu? Então vamos lá Ó, tubarão A lenda Vou botar aqui, tubarão, a lenda aqui Beleza Vamos finalmente construir O meu último vídeo, se você não viu Vou clicar aqui no meu último vídeo aqui, ó Beleza, show de bola Ó, tá aqui, ó Meu último vídeo Clica aqui Beleza Ó, vai clicar no vídeo Aí clica aqui, ó Nessa paradinha aqui, ó No cantinho aqui, ó Deixa eu tirar o som aqui, ó Cadê? Deixa eu dar pausa aqui Porque senão ficou zoado, tá? Você vai clicar nessa opçãozinha que tem aqui, ó Aumentou a tela Deixou a tela toda Você clica no vídeo Vem aqui e diminui, beleza? Aí clica aqui, ó Nessa paradinha aqui E você vai vir aqui, ó Ó Tá vendo aqui, ó Pré-registro do jogo novo Se você não sabe qual é o jogo novo Corre aí pra baixar Mas é esse daqui, ó É... Esse daqui Você vai clicar nesse Link aqui, ó Download Android, tá? Um detalhe muito importante Que que eu esqueci de passar pra vocês Eu não tenho Google Chrome Instalado no jogo Então você não pode baixar por ele, tá? Tem que ser por esse daqui, beleza? Não sei se você está lá aí Você bota aqui, ó Marca esse aqui E vem aqui na opção aqui Que o link vai abrir de boa, tá? Eu tava indo pelo Google Chrome O link não tava abrindo Eu tive que fazer um cortezinho no vídeo Beleza Vamos lá Rapidinho aqui, ó Clica aqui, ó Clicou aqui É muito simples, tá? Galera Muito simples mesmo Aqui tá mandando aqui Card Vamos ver Vamos lá Passar por essa etapa aqui Beleza Verificação aqui Agora Foi Foi de boa Olha lá O link tá indo Beleza Vamos lá Vamos lá Clica aqui, ó Clicou, beleza O download tá fazendo aqui, ó Já tá baixando Entendeu? Já tá baixando ele aqui, ó Tá vendo aqui, ó Como já tá baixando Vou clicar nele aqui E vou cancelar ele Por que que eu vou cancelar ele? Porque, galera Eu já tenho ele aqui instalado Beleza? Então é isso O jogo tá baixando Terminou de baixar aqui Só você instalar Tranquilamente, beleza? Tranquilamente Mesmo E agora eu vou entrar no jogo aqui E vamos seguir umas etapas aqui No jogo aqui Vocês vão ver, ó Vou aumentar a tela aqui, ó Show de bola Pra tela ficar Pegar tudo Vocês viram Tá tudo no PC Deixa eu mostrar uma parada pra vocês aqui Quando abrir o jogo Eu vou mostrar pra vocês O jogo vai abrir E você vai configurar do jeito que você quiser, tá? Ou pelo Ou você vai sincronizar pelo teclado Ou você sincroniza pelo controle Eu não sei usar o teclado Então Eu vou utilizar o controle Tá ok, galera? Ó O jogo tá carregando aqui de boa Beleza Ó, galera O jogo carregou Aqui no canto Aqui no canto Você vem com o mouse aqui no canto Opa Pera aí Pera aí Vem com o mouse aqui no canto Cadê? Deixa eu... Ó, aqui Tira Dá um askzinho E você diminui a tela Aqui Você aumenta a tela mais ou menos Aqui você Deixa ela completa no jogo, tá? Beleza Aqui tá vendo esse tecladinho aqui? Aqui você vai escolher Ou o teclado Beleza E você vai configurar aqui Ou Você vai escolher O controle Eu escolhi Eu fiz dessa forma aqui, cara O que que acontece? Se eu vou fechar aqui, ó Tá vendo? Vou fechar aqui Aí eu vou pegar ele E vou jogar pra cá Ó Pronto Já tá aqui, ó Ó Beleza Já tá aqui Pega e salva Pega e salva, ó Ó, tá vendo? Já tá controlando ela de boa É só você ir configurando Do jeito de vocês aí, beleza? A posição que vocês querem Aqui, ó Isso aqui é muito importante, ó Isso aqui você aumenta a sensibilidade Diminui Eu vou deixar no 7 Que eu tô achando muito fácil Muito molenga, entendeu? Na hora Aqui, ó Você também, ó Clica aqui nas paradas aqui, ó Tá vendo? Se você deixar marcado aqui, ó Vai ficar no mapa Entendeu? Vai ficar no mapa aqui as paradas, ó Ó Eu tô com o machado na mão O X É a porrada, entendeu? Tá vendo aí, ó O X eu dou a porrada E vamos lá, ó O Start Eu abro aquela paradinha ali, ó Entendeu? De boa Tá vendo? Muito simples Vamos lá Vamos apertar o Start Aqui E eu vou trocar pra picareta Tá? Troquei pra picareta aqui, ó Vamos quebrar essas pedras aqui De boa No miudinho, no sapatinho Aqui, ó Ó Tá vendo? Deixa eu aumentar aqui a tela aqui Pra poder pegar tudo no jogo O B O B eu troco, ó galera A arma, ó Tá vendo? Eu configurei pra eu trocar a arma Entendeu? Tranquilamente Cadê? Vamos Vamos ver aqui A parada do arco, tá galera? A parada do arco aqui, ó Ó O Y Aqui, isso aí O Y é a parada da comida Entendeu? O A Pula Ó Quer ver? Vou tentar pegar Tentar pegar o helicópterozinho aqui, ó Eu botei o RB No helicóptero Quer ver? Vai ficar em cima certinho Aí vocês vão configurando do jeito de vocês Ó RB, ó Tá vendo? Peguei o helicópterozinho aqui Vou marcar Vou invadir essa cidade aqui E vamos ver o que que a gente consegue fazer de bom nela, tá? Vou deixar assim Depois eu vou tirar essa parada do mapa aí Essas paradinhas aqui Vocês verem que Algumas coisas não tem jeito Você vai ter que usar o mouse, cara Algumas coisas você vai ter que usar o mouse E eu postei um vídeo mais cedo Sobre a série de Disso aqui, ó Deixa sair do Do helicópterozinho Já ia falar avião O helicóptero demora um pouquinho Ah, não abriu É porque o servidor tá lento Eu Postei um vídeo mais cedo Sobre a série de Missões Muita gente não consegue fazer Missões Eu vou fazer junto com vocês aí Vou fazer uma série de missões aí Pra poder ajudar vocês Tem muita gente me ajudando também Entendeu? Eu tô pegando várias informações Ó, já tem um viado aqui, ó Vamos matar ele com o nosso arco Cadê ele, ó Ó Larguei Servidor tá zoado Vamos atrás dele, ó Ó Toma Já era Capotou, beleza? Aí eu vou chegar em cima dele ali, ó Vou apertar o RB Aí infelizmente O resto não dá, cara Aí tem que pegar aqui Que é muita coisa Pra gente poder Tá fazendo Entendeu? Aí é só a questão de você pegar a mãe aqui, ó Na sensibilidade, cara Entendeu? Ó, o jogo tá travando no meu PC Mas tá travando é porque o O jogo tá com o lag, tá, galera? O jogo tá com o lag Vamos pegar aqui, ó Show Essa peca aqui, ó Bonita Pra vocês verem aqui Que tá topzera demais Entendeu? Olha isso, cara Como tá lindo, cara Como tá lindo Vamos ver aqui, ó Tem uma mensagenzinha aqui Cadê? Vamos dar uma carninha pro nosso dog Boa, garoto Vamos dar um outro pro nosso dog Show, garoto Hehehe Dog, tu tá sinistro O camarada ali, ó Tem um camarada ali, ó Viu? Aqui, ó, galera Aqui, ó Vou pegar Vou pegar o ar Ah, não Ó Nas perninhas No cucurucu dele, ó No cucurucu dele ali, ó Toma Capotou Capotou Bonito aqui Vamos pegar Show Pega aí, ó De boa Na disciplina Na humildade E isso aí, galera Isso aí, ó Como jogar no PC Simplesão Facim, facim Camarada Tá destruindo Tudinho ali, ó Ó, tem mais veada ali, ó Isso é bom pra gente Ó Ó No cucurucu dele ali, ó Errei Ah, não Acertei Beleza Pensei que o camarada ia querer pegar meu Ali, ó Já era Capotou de barra d'água Vamos ver se dá pra pegar Dá pra pegar Até na água dá pra pegar Pensei que não dava Beleza Isso aí, ó Simplesão, tá Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vamos lá Vamos quebrando a armadeira aqui Que a gente precisa de De coisa boa, cara De coisa boa Beleza Então essa é a dica que eu dou pra vocês aí Topzera demais Olha isso Ha 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 Moleque Acho que tá valendo Tá valendo Valeu Brota aquele like aí Que se você tá com o telefone aí Que tá travando, cara E tem um PCzinho Joia Entendeu Ó Ó No Cucuruca Eu já tirei 61 de dano aqui Ó Show de bola Beleza Pega aí, ó Osso, carne Tamo junto Valeu Agora tô partindo Um abração Fê